Música Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui em frente ao retorno do Ginho E segue a todo vapor as obras do retorno do Ginho Muitas pessoas perguntam, por que retorno do Ginho? É como o retorno do Paiol, retorno da Barrinha, retorno do Triângulo Azul Ninguém vai falar esse retorno, o 332,5 Então ficou apelidado Ginho, retorno do Ginho, no bairro do Limeira Olha só, está a todo vapor Tchau 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 Tchau